O Serviço Social do Comércio abre inscrições para a formação de para-atletas em natação. O projeto associa esporte e responsabilidade social. O coordenador do programa, Childerico Robson, anuncia detalhes da nova ação sócio-esportiva do Sesc Piauí. Estamos agora buscando, fazendo esse processo de seleção. Queremos descobrir 17 talentos da natação, ou melhor, da para-natação, para formarmos a nossa equipe de base. Acreditamos que é o iniciar, é plantar a semente de um projeto muito maior. Estamos aí também com a bolsa, disponibilizando a bolsa, uma ajuda de custo para esses 17 agraciados dentro da nossa equipe. Vai girar em torno de 600 reais mensais durante cinco meses. E aí o projeto se renova a partir do ano que vem, para que nós possamos ter todo esse trabalho, toda essa dimensão e fortalecer o para-atleta do estado do Piauí no que diz respeito hoje da para-natação. O anseio é hoje pela idade escolar. Nós vislumbramos hoje o atleta, o para-atleta em idade escolar. Ele tem que estar estudando, ele tem que provar isso para a gente. Não vou dizer ser um bom aluno, mas estar dentro dos limites aceitáveis para que ele possa também estar conosco treinando. Não adianta só formar o atleta, ou melhor, o para-atleta, tem que formar o cidadão também. Professor, o que o interessado deve fazer para se credenciar a participar do grupo? Pronto, nós lançamos o edital a semana passada, estamos aí no processo de divulgação. Ele inicialmente deve entrar no nosso site, SESC Piauí, ou no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Dirigir de 19 a 23 aqui ao SESC Lhotas, buscar trazer a documentação necessária.